Eu botei esse microfone de mentirinha aqui, só pra você lembrar do teu tempo da rádio, do rádio. Você começou no rádio, né? Ah, bom, eu comecei no rádio Bandeirantes aqui. Eu estava com 10 anos quando eu estava procurando um acordeonista. E eu estava, meu pai fez um negócio com a Janine, que fazia balcões pra Janine, e o Janine falou, eu estou sendo enganado, então escolhe o instrumento. Aí o papai escolheu, ele falava harmônica, né? Porque o italiano se chama acordeon de harmônica. Escolheu um, levou pra casa, e toda noite o papai ficava assim. Aquilo isso me doía, falava, mãe, ele não vai aprender nunca. Aí eu pedi tanto pra minha mãe, sabe? Tanto, 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 que ela falou, eu vou, quando o seu pai sair, porque senão ele mata tudo e doem. Falei, não, mas segura as correias. Tamanho do canhão também? É, também. Então segura as correias, segura as correias. Eu sentei e comecei a tocar valsa, saudades do Matão. Toquei, 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 minha mãe ficou segurando, segurando. Quando ela terminou, ela botou em cima da cama e disse, vai, eu... Aí todos os dias ela ficou animada, eu comecei a tocar branca, rapaziada do Braz, aquelas valsas lindas, difíceis de execução, sem professora. Eu não sei, uma nota musical, sozinha, eu toco a minha vida toda, estou tocando. Você fez cinema também. Isso, só na Atlântida eu fiz 15 filmes. Tem um famoso que você cantava com a Eliana, né? A Eliana, eu cantei com ela, Beijinho Doce. Beijinho doce Quando eu estava na Rádio Bandeirantes, eu fui contratada, minha mãe que assinou o contrato, que eu tinha 10 anos. Aí tinha uma dúvida sertaneja que era Irmãos Mota. Eles eram até de cruzeiro e tinha as 8 horas da manhã, eles tinham o programa. Aí pediram para a minha mãe se deixava eu acompanhá-los. E eu fiquei todos os dias, 8 horas, ia para a rádio. As dupla caipiras botavam muito o acordeonismo. Meu pai não sabia nada, tudo foi escondido. Mas escondido do teu pai. Aí um companheiro dele disse, é, mas você tem outra filha Adelaide, que hoje? Não, não, só tem a Adelaide, por quê? Não, porque tem uma aí que está tocando bem aí, acordeon, e tem o nome da sua filha, você processa porque não pode ter. Então você é pai das duas. Aí o pai disse, mas que chegou em casa nervoso assim, é, minha mãe. O quê? Estou me dizendo que tem uma artista chamada Adelaide Quioso que está tocando acordeon. Aí a minha mãe falou assim, bom, então eu vou ter que contar, mas você se acalme. Você não briga com ela, não fala nada. Ele falou, não, o que que é? Ela está tocando na rádio Bandeirantes. Eu levo ela todos os dias lá para ela tocar. E foi aí que eu falei, que meu pai soube, né? Eu disse, eu não acredito, pega lá, pega lá, pega lá, faz lá. Quando eu toquei, ele ficou assim, pálido também. Mas o que que é isso? Isso é espírito que entrou dentro dela? Aí ficou aceitando, né? Tocando e tal. Aí eu encontrei na rádio Bandeirantes mesmo, o meu pai e o meu filho, que eles faziam o programa lá. Aí eu ia ao meu pai e disse assim, ô menininha, eu tenho umas musiquinhas aí, você quer aprender para cantar? Eu falei, quero, quero sim. Então, como é que eu posso te ensinar? Aqui faz muito barulho na rádio, não dá? Eu falei, o senhor pode ir na minha casa? Tá. Então, eu falei com o meu pai, então combinamos com ele, foi num domingo lá e cantou. Que beijinho doce para mim. E eu, então, fiz a introdução na hora e ficou essa introdução, ficou permanente. Vamos cantar beijinho doce. Eu fui a primeira a cantar beijinho doce. Vou tentar fazer uma segunda para você. Vamos fazer beijinho doce? Vamos. Depois a gente canta outras coisas. É. 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 Que beijinho doce que ele tem, depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce, foi ele que trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Coração queimando. Tá lindo, tá? Quando a gente se ama, quando estou junto dele, sem dar-lhe um beijinho, coração reclamar. Que beijinho doce, foi ele que trouxe de longe pra mim. Que beijinho doce, foi ele que trouxe de longe pra mim. Que beijinho doce, foi ele que trouxe de longe pra mim. Que beijinho doce, foi ele que trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. E aí Que beijinho doce. Tudo rindo.